Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Quero agradecer a todos vocês que a gente já passou dos 70k. Então, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui me acompanhando e acompanhando essas loucuras que eu faço de vez em quando, né? Porque, gente, eu assumo, eu não sou muito certa, mas beleza, vocês estão gostando, então tá valendo. Vocês pediram muito pra que eu pegasse e fizesse uma trilha com uma das mini-motos. Só que, gente, o Jonathan ciumento com tudo que é dele. Ele queria fazer uma trilha de mini-moto comigo, nós dois juntos. E eu queria fazer sozinha, e ele não queria me deixar fazer sozinha, com medo de eu me machucar, com medo de eu estragar a moto e tudo mais. Então, ele saiu pra gravar, e eu aproveitei. Peguei uma das mini-motos, na verdade, eu peguei a mais tranqueirinha, gente, ó. Elas são motos novas, só que assim, essa daqui já tá detonada. O escape tá caindo, a lenta dela tá uma merda, então tá horrível de fazer pegar, mas beleza. Outra coisa, eu estou gravando com o meu celular, porque eu ainda não tenho GoPro, então eu não sei como vai ficar a imagem. Tem muito menos o áudio, porque eu vou fazer o quê? Trouxe uma fita durex, e eu vou prender o meu celular no meu peito, e vamos ver como é que vai dar. Então, gente, vocês querem me ajudar? Assistam o vídeo até o final, deixem o seu like, comentem muito aí o que vocês acharam desse vídeo. Pra que a primeira aquisição desse canal seja uma GoPro, né, gente? Porque eu tô precisando. Tá certo, a imagem tá ficando boa, o celular é muito bom pra gravar, mas pra poder fazer esses motovlog, essas coisas que eu quero fazer pra vocês, eu preciso de uma GoPro. Então, ajuda aí, colabora, vocês já estão junto comigo desde o primeiro vídeo. Então, continua metendo a lenha nos comentários e eu metendo o dedo no like, que tudo vai dar certo. Então, bora lá, eu vou desligar o celular pra eu poder posicionar e poder passar a fita aqui, e vamos ver como é que vai ficar essa caca aqui. E eu espero hoje não encontrar com o Jonathan, porque eu não tô afim de levar bala nas costas mais uma vez. Eu espero que a imagem fique boa, e eu espero que o celular não caia, e eu espero que o áudio fique bom, e eu também espero que não pare de gravar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos meter o motovlog pra vocês. Ai, senhor. Vamos ver o que vai dar isso. Espero não encontrar o Jonathan, né? Vocês já viram, né, que o bicho é brabo e ciumento com as coisas dele. Eu não tô afim de levar bala de novo. Quer ver a motinha se apagar? Ó, falei. Cara, a lenta dela tá uma mercadoria. Tem que parar de falar palavrão nos vídeos, né? Andaram reclamando aí nos comentários que eu falo muito palavrão. Mas é que eu fico empolgada. Amo desgraça. Não apaga, lazarenta. Bora. Ai, meu Deus. Gente, quem que faz motovlog de all-star? Tênis liso do caramba e com o celular grudado no meio das tetas. Me diga, quem que faz isso? Só eu, né? Mas nós não deixamos vocês sem vídeo. Eu não posso pegar a GoPro do Jonathan, porque se eu pegar a GoPro do Jonathan, ele não consegue gravar. E aí sim que eu vou arrumar treta, porque ele... o homem tem um filme daquela câmera dele também. Então vamos tentar resolver do nosso jeito. Eu morro de medo de descer esse morrinho, porque eu tenho medo de deslizar nessas britas e levar um baita de um tombinho. Gente, eu morro de medo de deslizar nessas britas. Eu sei que é só não frear, mas fala pro meu cérebro não frear. Ele não entende. Ele acha que eu tenho que meter o dedo no freio, o pé no freio, e aí, ó, eu me esburrar. Quase caí já aqui outro dia tentando descer atrás do Jonathan. Vamos dar uma volta lá na trilha do trem. Lá na trilha do trem. Eu esqueci. Na cidade de frente eu comprei. Já pensou? Só pra ver o carro. Só pra ver o carro. Ixi, já dei de cara com o homem. Deu ruim, já? Eu vou trocar de mini moto. Cadê ele? Já está, né? O que ele está fazendo? Ai, roubei na cara de pau a outra. A cara é muito ruim que ela tivesse na cara de mim, ó. Olha, a volta é muito ruim. Eu mãe que ele nem me viu. Já pensou pra ele me ver. Ai, quando ele chegar lá fora, já era. Ai, viu o buraco. Quando ele chegar lá fora, já era. Deixei a fugidinha pra ele e peguei a outra. Quando ia ir? Depois eu consegui subir ali na estação e pegar a linha do trem. Quero ver se eu estou de cara com o trem. Daí fudeu, né? Porque essa mini moto é pesada, cara. Gente, eu espero que ainda esteja gravando. Eu vou olhar meu celular ali. Olha se está gravando. Espera aí. Vou parar aqui só pra ver se o celular está gravando. Parar ali na estação. Vou parar aqui. Aí está. Parar na sombra, que eu não sou boba nem nada. Olha, galera. Está gravando. Eu só não sei como é que está saindo a imagem aí pra vocês. Como é que vai sair. Nem como é que vai sair o áudio. Mas está gravando. O Jonathan nem viu eu trocar de mini moto. Será que ela desce? Eu acho que aqui não desce. Ah, tem rampa aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui eu não vou conseguir passar. Eu não aguento com o peso dela. Se quiser o trem, eu estou fodida. Vou bater um pedaço. Ai, caralho. Meu Deus, agora eu me lasquei. Tem um buracão aqui. O que é o trem vim agora, gente? Morreu a moto. Tem que sair daqui, galera. Não dá. A moto não pega. Eu sou muito burra. Ou a moto não pega direito, ou eu que sou muito burra. Se eu vou lá para aquela outra filha, vai. Olha, morreu de novo. Gente, eu estou ferrada. É, Sônia, que é fácil. Gente, eu tenho prática, que nem o Jonathan espiar. Agora eu nunca pego essa de mini moto para nada. Eu acho que essa aqui está ficando aqui sem gasolina. Ela está se apagando muito fácil. Vamos sair. Vou voltar. Vou voltar porque eu estou vendo fazer merda. Agora para eu sair daqui desse trem. Eu sei que eu tenho caído lá, ó. Boca aberta, cara. Eu sou muito burra. Sério. Estou lascada. Como é que eu vou sair daqui? Se der o trem aqui agora, eu estou ferrada. Como é que eu vou sair daqui? Eu vou sair lá, ó. Acho que lá dá para andar de moto. Meu Deus. Eu não sei o buraco. Caraca. Deixa eu fazer merda. Não vai. Meu Deus. Vou ter que desligar a moto. Vou ter que levantar. Vou ter que levantar. Eu acho que por aqui eu consegui sair. Não encerra ali. Ai, meu Deus. Tem outra trilha de trem aqui. Eu acho que o trem é novo no lugar errado. Ai, meu Deus. Apagou. Estou ferrada. Se o trem vier. Puta que pariu. Ai, o Camaro está vindo lá. Eu vou atravessar para lá. Eu sei que vocês vão me pegar aqui. Eu vou me pegar aqui. Ai. É muito difícil. Ai, gente. Sério, que empenho. Puta merda. Ai. A moda é muito pesada. Olha a louca, mano. Ai. Eu não gosto de sair ali. Ali do trem. Eu não gosto de o trem vir agora. Eu estou fodida. Eu não gosto de ir com o João. Você está vindo. Eu vou voltar lá. Ai, desgraçada. Agora ele vai me ver. Não, não me viu. Ai, ele está dando zerinho ali. Será que ele me viu? Acho que não. Tem que me esconder. Nem tem o cachorro de Martinho. Ele está gravando com a voz dele. Acho que ele já não viu ainda. Foi. 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 Não. Posso Twitter. Mas ele está com a vozinha. E é. Ou seja. Meio ruim de vira. Eu não vou. Ai caralho, eu vou cair aqui Eu não vou pular com o airsoft aqui atrás dele Eu vou fazer uma emboscada pra ele ir na casa E a hora que ele descer do carro ele vai levar bala no airsoft Só pra ele aprender Ele nem viu, eu acho, ele nem se deu conta que eu peguei a motinha Ele nem viu pela hora ali Meu horizontinho vindo pra cima Ele incentiva no canal, mas ele não quer que eu use as coisas dele pra gravar Mas deixa A hora que eu tiver minhas coisas ele vai descer Esse aí é bem assim Ai meu Deus, eu tô vendo, eu vou me matar, eu tô correndo Eu já tô andando rápido A hora que eu tiver minhas coisas ele vai descer É isso aí Tô chegando aqui na casa E agora eu vou tentar bolar um Um arapuca pro seu Jonas E pegar ele na bala a hora que ele chegar Ai Quase fui pega, Silvio Que fofo Que eu não levei nos cornes de novo Que fofo Que fofo Que fofo Que fofo Que fofo